Na terra dos gigantes Não há tempo pra chorar Um passado distante Que eu não consigo me lembrar O meu destino é a batalha Mas eu não quero mais voltar Na floresta dos sonhos brancos Ele veio me encontrar Eu nasci pra ser uma arma Cercada da raça mais forte da terra Não quero ser controlado Meu destino não pode ser em meio a tanta guerra Ainda mais pelos humanos, raça desprezível Matrona zombou dos meus sonhos, falou que eu não consigo Então eu decidi fugir Não quero viver aqui, mas eu não consegui Matrona morreu por mim Uma flecha acertar sua perna Por que então me defender? Luz e trevas no meio da guerra Eu não quero te perder Tesouros sagrados de leão Faço tremer esse lugar Ao bater ele no chão Cada um de vocês vai pagar Será que o mundo tem espaço pra mim? Será que o mundo tem espaço pra mim? Eu pego qualquer um que me enfrente Noite à minha frente Mas é por você, capitão, o motivo de eu lutar Não pode sair do chão Não pode sair vivo aquele que te machucar Será que o mundo tem espaço pra mim? Será que o mundo tem espaço pra mim? Será que o mundo tem espaço pra mim? É por você, capitão, o mundo tem espaço pra mim? É por você, capitão, o mundo tem espaço pra mim?